Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um YouGameplay, e como eu disse no meu canal principal, estarei fazendo vídeos aqui de The Last of Us Multiplayer Online. Enfim, nesse primeiro vídeo eu quero deixar bem claro que eu não gravei ao vivo, assim, por assim dizer, eu narrando ao vivo, né, eu gravei a gameplay e estou falando em cima, narrando em cima agora do vídeo, até pra mim não perder o foco principal do assunto, né, toda hora que acontecer alguma coisa ali no jogo, sei lá, começar a berrar que nem um louco, né, que nem foi o vídeo que eu gravei no meu canal principal. E aqui eu quero ter, por enquanto, né, nesse vídeo, um foco maior, mais centrado, mais sério, digamos assim. Enfim, no primeiro vídeo eu quero abordar sobre a visão geral que eu tive do multiplayer do The Last of Us. Muita gente tá questionando, né, tem dúvidas sobre as diferenças do multiplayer desse jogo comparado ao de Uncharted 3, por ser dois jogos da Naughty Dog e tudo mais, né, E eu vou deixar bem claro aqui que os dois jogos, né, um não tem nada a ver com o outro aqui, tanto no single player quanto no multiplayer. A pegada aqui no multiplayer é totalmente diferente. A única coisa que um jogo tem a ver com o outro, que eu posso citar aqui, é que ambos você usa armas e tem que eliminar o seu inimigo e não ser eliminado, né, o que vale pra 90% dos jogos multiplayer online. Então, qual que são as diferenças fundamentais que eu encontrei de um jogo pro outro? Primeiro que no Uncharted 3 eu acho que tem uma pegada um pouco mais arcade, né, a pessoa habilidosa leva vantagem na maioria das vezes. E aqui valoriza um pouco mais o grupo, né, o conjunto, a pessoa ter que jogar mais, assim, digamos, pensando no grupo. Pessoas individualistas, né, que só pensam em si mesmo e que acham que vão levar o time nas costas sozinho, aqui não terá vez. Aqui o que conta realmente é o trabalho em grupo. É claro que é casos e casos, né, não tô falando que uma pessoa sair sozinha, ela vai tá fadada ao fracasso, né. Pode acontecer da pessoa, sei lá, né, conseguir um resultado excelente jogando praticamente sozinha, mas aqui é um pouco mais complicado. Outro fator determinante nesse jogo é o fator de encontrar seu inimigo e evitar de ser encontrado. Aqui realmente saber a localização do inimigo é, tipo, crucial, né, e claro, se o inimigo souber sua localização também, você tá ferrado. Eu acho que é até mais importante que a habilidade em si, cara, porque a pessoa pode ser o deus do jogo. Se a outra pessoa pegou a desprevenida de lado ali, ó, já era, dificilmente a outra vai ter tempo de reação, porque aqui a pessoa morre muito rápido. Então, a pessoa que tá começando a jogar agora e acha que vai ter uma pegada, tipo, o Uncharted 3, sair correndo, entendeu, um louco por aí, meter bala em todo mundo, aqui você tá fadado ao fracasso. O negócio é andar escondidinho ali, saber a hora exata de agir e tudo mais, porque aqui um erro é crucial. Outra coisa aqui, comparado ao Uncharted 3, é que eu achei esse jogo menos equilibrado do que o Uncharted. Por exemplo, no Uncharted, se uma pessoa, sei lá, eu jogava pra caramba e tudo mais, aí eu vou começar de novo do zero, nível 1. Só a habilidade que eu adquiri pessoalmente ali já vai me deixar numa vantagem muito boa pra uma pessoa que tá no nível 50 e tá começando a jogar, é a primeira vez que ela tá jogando. Aqui, já não tem muito disso. Uma pessoa que tem um nível mais alto, ela vai ter muito mais vantagens do que uma pessoa que tá com nível mais baixo. Mesmo essa pessoa sendo muito melhor, assim, conhecer muito mais o jogo. No Uncharted 3, quando a pessoa tá no nível alto, ela tem mais opções de customização de armas, né, e acesso a algumas armas que uma pessoa de nível menor não tem. Porém, se a pessoa acaba morrendo, esse cara de nível alto, a arma fica lá e essa pessoa que tá com nível baixo pode pegar essa arma e usar a favor dela. Então, e aqui já não. A pessoa, ela tem lá os equipamentos dela e, enfim, ela morre e fica por isso mesmo. A pessoa que matou não vai ter acesso ao equipamento dela, né, vai pegar lá só o suplementinho e tal, e um pouquinho de munição e tudo mais e vai ficar por isso. Então, aqui o nível conta muito mais que no Uncharted 3. Outra coisa, por exemplo, aqui o time que consegue uma vantagem no começo, dificilmente ela toma uma virada, né. Acontece, como já aconteceu algumas vezes comigo, mas é um pouco mais difícil que no Uncharted 3, por exemplo. Porque aqui o time que consegue uma vantagem no começo, os integrantes conseguem mais peças, né, que peça seria o dinheiro aqui, né. E com o dinheiro você compra a armadura, né, pode comprar munição, pode comprar, dependendo se você deixou lá selecionada uma arma especial. E, enfim, a pessoa que tá perdendo, ela não consegue esse dinheiro, então ela fica sem isso. Então, é uma bola de neve, né. A pessoa que consegue mais dinheiro, ela tem mais chance de ganhar mais dinheiro cada vez mais, porque ela tá cada vez mais equipada. E a pessoa que não conseguiu essa vantagem inicial, ela vai ficar ali lutando contra essas desvantagens. Outra coisa é o teste de força que acontece no Uncharted 3, né. Quando um time tá ganhando por uma vantagem muito grande, acontece o teste de força. E esse time que tá ganhando fica com uma desvantagem no time, né, tal, até o outro time conseguir empatar. E aqui não tem nada disso, então o time que conseguir uma vantagem boa vai ficar com essa vantagem. E a não ser que realmente ela se perca lá no meio pra poder perder essa vantagem. Então, no geral, eu achei esse jogo, o The Last of Us, menos equilibrado do que o Uncharted 3. Uma coisa que eu gostei muito nesse jogo é que ele é muito imprevisível, né. Novamente, comparando com o Uncharted 3, né. Que lá você nasce no lugar e tal. E as armas estão espalhadas, as armas especiais, né. Estão espalhadas no mapa, no lugar X e ficam lá sempre, né. Elas não mudam de posição. E aqui não tem armas espalhadas pelo mapa, né, nem granadas. Aqui existem as caixas com suprimentos e lá é totalmente aleatório o que ele vai soltar. Então, você pode conseguir uma granada logo de cara, né. Conseguir montar uma granada logo de cara no primeiro baú ou não conseguir montar nada. Ou então um molotov, ou então um pedaço de pau com uma tesoura na ponta lá, né. Uma lâmina na ponta. Então, é uma coisa totalmente imprevisível, né. Às vezes você acha que você está equipado, mas o seu inimigo conseguiu muito mais equipamento. Ou o inverso, né. O inimigo não conseguiu porcaria nenhuma e você está equipado até o talo. Isso acaba tornando um jogo totalmente diferente do outro, né. Não tem, digamos, aquele macetinho inicial, né. Por exemplo, vamos lá, num CS da vida ou num próprio Uncharted, né. Você nasce e corre para o lugar X e está com uma granada no lugar Y que sempre vai passar alguém lá. Enfim, esse tipo de coisa manjada, né. Esse tipo de jogada manjada aqui não tem vez. Aqui é uma coisa totalmente imprevisível a cada jogo. O que mais? Ah, é, acho que aqui esse jogo, ele exige, assim, da pessoa um conhecimento bem amplo de vários segmentos, né. De vários setores dentro do jogo. Aqui não adianta você se apegar a uma arma e pronto. Ah, eu me apeguei a essa arma, essa arma aqui é boa. Eu gosto de jogar com ela e pronto. Eu vou jogar sempre assim. Aqui a pessoa também não vai ter vez com esse tipo de pensamento. Porque o tiro aqui é escasso, certamente ela vai ficar sem tiro dessa tal arma e vai exigir que ela use uma pistola. Então ela tem que saber manusear também legal ali a pistola. E certamente o tiro da pistola cedo ou tarde também vai acabar, que vai acabar exigindo ali a pessoa usar, sei lá, o corpo a corpo, ou então a granada, ou então o molotov. Enfim, então exige ali realmente um pouco de conhecimento em vários setores distintos. Enfim, eu gostei muito do multiplayer online do The Last of Us. Quem tem um jogo e ainda não jogou o multiplayer online dele, eu recomendo que jogue porque ele tem uma pegada muito diferente do que você está acostumado de jogos de tiro multiplayer online. E dentro do possível estarei fazendo vídeos aí com, sei lá, dicas, né, por assim dizer. Se bem que atualmente eu mais preciso de dicas do que vou estar fornecendo dicas. Mas dentro do possível, dentro do que eu for evoluindo aí no jogo, eu vou estar fazendo vídeos aí, reportando aí, passando um pouco de conhecimento pra galera. Bem, dúvidas, sugestões, é só deixar aí nos comentários. E espero nos próximos dias estar trazendo aí algumas dicas pro pessoal que tá começando a jogar agora The Last of Us. Que eu acho que muita gente, porque afinal o jogo é recente, né. Então muita gente tá começando a jogar o jogo agora. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.